Alô amigos da TV Clube, muito bom dia, chega mais, chega mais, chama todo mundo que tá começando a nossa super bancada, todos os domingos, cê sabe, às 10h da manhã, a gente tá aqui com essa bancada mais fantástica do Brasil, o nosso show, o paletão que tá jogando no Copa Pernambuco, tá no nove, e o Náutico que decide hoje, meu amigo, é campeão diretor, é campeão? Campeão. Pode, pode, pode mandar fazer a faixa? Pode. Pode mandar, muito bem, tá certo, deixa eu ver, tá vendo, deixa eu ver, tá vendo, galera, seja muito bem-vindo, começando a nossa super bancada e a gente vai ver os destaques do programa, vamos ver aqui, ó. Hoje em São Luís do Maranhão, diante do Sampaio Correio, o time do Náutico pode conquistar o primeiro título nacional da história do clube. Amanhã, diante do CRB em Maceió, o esporte pode dar mais um passo importante rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2020. Vamos conferir as novidades do Santa Cruz. Durante a semana, teve mais um jogador indo embora do clube e mais uma obra do CT Ninho das Cobras e está precisando de ajuda da torcida tricolor. Já viu que o programa tá show de bola? Segue a gente nas redes sociais, deixa eu dar um recado pra vocês logo aí, ó. Youtube.com.br.roberto.nascimento.tv, tem comentários, tem vídeos, tem o programa Super Esporte, Super Bancada, Bate Bola, enfim. Ah, o canal tá recheado lá, você escolhe, participa, você dá joinha. Youtube.com.br.roberto.nascimento.tv. No Instagram da TV Clube Oficial, Facebook da TV Clube Oficial e também no meu Instagram, no Twitter e no meu Facebook, Roberto N. Oficial, tá bom? Alô, showbiz! Alô, Roberto! Alô, Paredão! Alô, diretor! Vamos saber tudo do Náutico. É o seguinte, galera, o Náutico joga hoje, tem decisão. Você joga às quatro da tarde lá em São Luís, no Castelão. Você conhece o Castelão? Eu morei lá em São Luís. Ah, você morou em São Luís, né? Muito bem. Ele veio muito tempo no Maranhão. Roberto, ele é primo de Bob Marcos. Diz que depois dos 3x1, o Náutico relaxou. É, ué, isso é conversa. Eu não gosto desse negócio, não. Mas vamos ver o timezinho aqui, porque já já o diretor faz o análise e a gente também tem notícia lá do Sampaio. Primeiro, começando com o Náutico, que tá pronto pra decisão. Vamos ver aqui. Logo mais às quatro da tarde, no estádio Castelão, em São Luís, o Náutico pode fazer história. O clube está muito perto de conquistar pela primeira vez um título nacional no futebol profissional. O de campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso acontecer, o time que ganhou a primeira partida da final nos atletos contra o Sampaio Correa por 3x1, pode perder por um gol de diferença ou empatar, que mesmo assim vai levantar a taça. Se perder por um placar de dois gols, a disputa vai para os pênaltis. Mentira pra ninguém. A gente sabe disso que a gente construiu um bom resultado, né? A gente sabe disso também. Mas, ao mesmo tempo, é futebol, cara. A gente vai ter um jogo muito difícil lá na casa deles agora. E a gente tem que manter o foco, manter o trabalho que tá sendo feito, né? Ter um resultado muito bom, só que a gente tem que ir lá pra jogar e vencer, né? A equipe que a gente tem, a gente tem que jogar pra vencer aonde a gente for. Vai ser um jogo difícil, mas a gente tá com a cabeça bem tranquila, né? Nessa temporada, o Timbu e a querida Bolívia se enfrentaram quatro vezes e os alvirubros ganharam todas. Mas, segundo os jogadores, isso não é sinônimo de vantagem. A gente conversa bastante, eu acho que é mais foco mesmo, sabe? Por não achar que tá nada garantido. Foi um resultado muito bom, como eu falei antes. A gente tem a nossa força aqui dos desafios, mas a gente tem a força lá da torcida deles. Um campo que é pesado também, a gente vai ter que ser bem minucioso, porque por final, cada decisão se ganha, sabe? Às vezes a gente não joga bem, mas a gente ganhou de 3x1, entendeu? Sempre que um clube tem uma conquista importante, é natural que seja colocada uma estrelinha no uniforme. Mas, caso o Náutico levante a taça hoje, diante do Sampaio Correa, vale a pena colocar uma estrela do lado das do Hexa? Sim, com certeza. É um título que o clube merece, né? E por ser o primeiro título nacional do clube, eu acho que é importante ter uma estrela no símbolo do clube. Isso é importante. Sinceramente, eu acho que não é necessário, não. Estrela, eu acho que simboliza mais um campeonato que você quer ganhar novamente. E a terceira divisão a gente não quer chegar nem perto, né, de novo. Acho que valeria botar um patch na camisa, campeão, feito... Os times colocam da Libertadores, Champions, só no começo do ano mesmo, mas depois tirar. Acho que a estrela realmente não vale a pena, não. Para o Náutico, foi uma grande conquista, principalmente porque nós retornamos à casa, né, aos aflitos. Então, tudo contribuiu para que esse título chegasse. Então, nada mais do que merecido colocar a estrela. E com o clube garantido na segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2020, já tem jogador importante renovando o contrato para a próxima temporada. Caso do Meia Jean Carlos. Como eu não posso mentir, né? Está tudo certo, sim, já para 2020. Eu falei que eu não posso mentir, mas também não posso falar tudo. A gente já está acertado, sim, falta acertar alguns detalhes, mas está tudo certo. Muito bem, está aí renovado o contrato, então, do Jean Carlos João, bom jogador, bem estrela. Dois detalhes, diretor. Esse Matheus Carvalho, que vai jogar, que já está tudo certo, ele não dava contundido, mas vai jogar. Ele já foi campeão da Série A, da Série B, só falta a Série C agora. E outro detalhe é que o último gol do Wallace Fernandes Mucano foi lá em São Luís contra a equipe do Sampaio. Quer dizer, tudo positivo, não, que você é campeão, diretor. Bom dia. Bom dia, Roberto. O Wallace está jogando. Alguns comentários também. Primeiro, o estoque de sacadour na cidade acabou. Por quê? Porque os nossos amigos aqui estão colocando tudo. Oxê, então vai ser campeão, não. Não tem mais, não tem mais sacadour. Não tem mais sacadour. Chegou longe demais, Roberto. Segundo, em relação a... Segundo, existe um jogo. Eu vejo muita gente falando, campeão, jogar... Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Você que disse. Você que está dizendo. É evidente que nós, torcedores, temos que acreditar. Mas existe um jogo, o jogo é jogado. Não é, Roberto? Então, o jogo é importante. O jogo não está com a vantagem. Com a bolinha. Com a bolinha. Eles estão secando. É verdade. É verdade. Essa aqui está com ele. Você, você, eu colocaria a estrelinha? Não, não. A estrelinha não. Aí está com medo. Mais nunca. Está com medo. Mais nunca. Está com medo, paredão. Se Deus quiser, mais nunca. Mais nunca. Mais nunca. A estrelinha não, porque isso aí foi uma passagem. Muito bem. E o jogo é jogado. Não tem que entrar focado. Isso. 3x0. Joga para o Bolívia. E é. Pode empatar, pode perder. Mas tem 3x0. 3x0. O que é o time que... Tem que jogar com a mesma seriedade. Em nada como? Em busca do resultado, em busca da vitória. Olha o Dota fazendo o negócio. Só para outro comentário. Que comentário? São Luís está lotado de alvirrubos. De alvirrubos. A caravana foi grande. Aqui não é lotado, ué. Foi jeito até de bicicleta. Eu tenho um amigo meu que mora lá, Alexandre, dono do Edson, comandar Caru. Mas é o ponto de encontro lá da galera alvirruba de Pernambuco e do Pará, junto com a do Maranhão de São Luís. Muito bem. É a festa grande, Roberto. Vamos saber as novidades da equipe do Sampaio, né? A gente vai saber como está lá o time da querida Bolívia, né, João? A querida Bolívia. Vamos saber as novidades aqui. Vamos ver. Depois de ser derrotado no primeiro jogo da decisão para o Náutico, o Sampaio Correia se prepara para conquistar o título da competição nacional. Mesmo sabendo da dificuldade que vai encontrar para reverter a vantagem do time pernambucano. A Bolívia querida segue se preparando para mais um confronto que vale o título do campeonato. A comissão técnica e os jogadores estão ansiosos para essa nova partida que vai ser aqui na capital maranhense. Esta é a quarta vez que as duas equipes vão se enfrentar na competição. Nas outras três oportunidades, o time do Náutico venceu todas, incluindo essa primeira partida da decisão que foi disputada na semana passada. O jogo... Fizemos um excelente jogo. Infelizmente, o resultado não veio, né? Acredito que conseguimos fazer um bom jogo. Pero, em detalhes, saímos derrotados. Mas saímos de cabeça erguida, cientes do que foi o jogo para a gente. Creio que tivemos essa semana, né, para trabalhar e corrigir onde a gente errou, para poder domingo entrar bem preparado e não errar mais. Muito bem, tá aí. O que foi, senhor? O que foi? O Roberto, esses caras estão com tanta raiva, Roberto. O sangue no olho, né? O sangue no olho, Roberto, esses caras vão ver. E o maior timezinho enfezado de Chernobyl tem medo desse caras, não, rapaz? Eles estão tão secando. Parei, então, como é que é? Vem do Santa Cruz, velho. Como é a natação agora? É a tradição do time do meu amigo. Como é? Ele, ó. É, nada, nada, nada. Sim, nada. Já subiu, já subiu. Já subiu. Voabe botou você. Junto com o esporte para o ano. Voabe botou você. Junto com o esporte para o ano. É o Beto, é de ser pra aí. É de ser pra aí. Que empatou no Vitória, porque é o tempo de Vitória muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. Vou falar esporte, né? É muito ruim aquele time. Falar esporte. Vamos falar esporte. Vamos saber as novidades do esporte. Vamos. Que é melhor, Roberto. Tinta-feira passada o Sport empatou com o Vitória em dois, já tava perdendo dois azer também. Temer ruim. Roberto, a gente deixou o Vitória pensar que é time grande. É time grande. Time grande é o Sport. Vitória vai cair, não se pergunte mais. Vamos ver o Sport que tá no... O Sport tá na terceira colocação no G4, tá se mantendo aí. Mas tem um jogo amanhã contra o CRB. O Galo, como é que é? O Galo da Borbolema, né? O Galo da Pajussara. O Galo da Pajussara. Vamos ver aqui, é o Galo da Pajussara. Vamos ver, o Galo da Borbolema é o treze lá de campeonato. É verdade. Vamos ver então aqui o time do Sport que enfrenta o CRB. Vamos ver aqui. Depois de empatar com o Vitória em Salvador na quinta-feira passada. Amanhã em Maceió o Sport tem outro desafio pela frente. Vai enfrentar o CRB. Os alagoanos estão brincando pelas primeiras posições da tabela do G4 da Série B. Já o time pernambucano, a treze rodada se mantém entre os quatro primeiros colocados na competição. E o acesso para a primeira divisão em 2020 está cada vez mais próximo. Falando de uma maneira muito clara, muito pé no chão, nós temos que brigar pelo acesso. Somar pontos pelo acesso. Depois de garantir uma vaga na elite do futebol nacional, o título da segunda divisão passa a ser uma tarefa na mira do Leão. Conseguiu o acesso 100%, o que nos resta dentro da competição? Ah, resta quatro, cinco jogos. Qual é a distância? É possível? É. Vamos trabalhar agora com mais afinco ainda para conseguir algo mais. Nós temos o desafio, nós temos a... não sei se é cobiça, mas nós temos a intenção, nós temos a vontade de brigar pelo título e ser campeão. O time ainda não alcançou o acesso, mas ao menos o elenco do Sport é considerado por muitos como um grupo de primeira. Temos poucas derrotas no campeonato, né? Temos dois atacantes aí que tem boa parte dos gols, dos artilheiros do time, que é o Guilherme e o Brocador, né? Então, acho que... e uma coisa que me chamou a atenção é a maneira de jogar, né? É um time com bastante qualidade, né? E que destoa um pouquinho da Série B, no meu modo de ver. Se o time tem estrelas brilhando no ataque, no meio campo também tem gente em excelente fase. Caso do volante Charles, um dos maiores ladrões de bola na competição. Fico feliz pelos números dos desarmes, né? Pretendo ajudar a equipe da melhor maneira possível, né? Se ficar na liderança ou não, ou entre os três ali primeiros dos desarmes. Lógico que são bons números, né? Isso ajuda muito, né? Mas a gente vencendo a equipe, jogando bem, acho que é o melhor para todos, né? Como o Guilherme e o Hernani também na trilharia, né? Acho que eles ajudando a gente e eu podendo ajudar eles ali atrás. Então, não é bom só para nós individualmente, né? Mas acho que para todo grupo, né? Valoriza todo mundo. Muito bem, tá aí. Algumas notícias do spot, Chobain, para você. Você está informado, Chobain, do spot? Estou, muito bem. Oxe, Roberto. Que moral que tu deu a ver. Vem aqui, Chobain. Por que tu nem é? Como é essa aqui? 87, campeão brasileiro, Roberto. Deixa eu ver aqui. Mas por que tu quer olhar para o cara? É, Roberto. É, Roberto. Vai, fala. Fala, Roberto. Fala, sim. Fala, Roberto. Fala, Roberto. Oi, tudo bom? Sim, tudo bem. Tudo bem. Fala, Roberto. Chobain, algumas notícias para você do spot. O que eu vou dizer agora? O Norberto tomou o terceiro quarto amarelo lateral. Já era para ter saído há muito tempo. Quem joga no lugar dele? O novo novato. O Raul Prata não joga, não. É o novato. É o novato. Mas o Raul Prata é Bruno. Bruno Pérez. Bruno Pérez. Bruno Pérez. Não vai jogar. Ô, Xômei. Agora o Leandrinho sentiu a coxa saiu aqui. Eita, Roberto. Saiu assim, ó. Foi, foi, Roberto. O goleiro, o goleiro. Peraí, a gente está conversando aqui particular. Peraí, peraí, que a gente está conversando particular aqui. Aí, vai, aí. Quem entra no lugar dele? Vai, dá licença aí, você. Pedro Carmona? Pedro Carmona. Está jogando muito. Agora, o Náutico, o Náutico. O Náutico revelou o goleiro. Revelou não. Pegou o goleiro do Santos, trouxe para cá. E agora a gente pode poder ator. É, o Felipe, vamos falar a verdade. Um dos piores goleiros que o Náutico já teve na vida. O famoso mão de alfato. Mas no Santos ele jogou o goleiro. Mão de alfato, mão de alfato. Roberto, eu só vi um goleiro na minha vida. Eu só vi um goleiro na minha vida. Na minha vida. Esse cara aqui, Roberto. É, esse cara aí. Esse cara aí. Mas Felipe, é bom o goleiro que teve no Náutico aí e tal. Felipe, Roberto, quando vem do Náutico já não dá. Já não dá. Goleiro. Ele saiu do Náutico, foi para o Toculho. Ah, então é bom, é bom. Já passou, já tirou toda aquela... O Santos, ele jogou lá com o Neymar. Ele jogou com o Neymar. Ele jogou com o Neymar. Roberto, não ia ser só nós dois particulares. Esses caras ficam se metendo. E amanhã? O goleiro é muito fraco. Roberto, 2x0 para o esporte. Rilherme bater na... Pronto, pronto. Rilherme bater naquela rebola assim. Rilherme, mas tu viu, João. Roberto, sabe o que eu pensei em tu? A bola foi assim. Naquela hora que o Guilherme põe o gol. Ah, vai eu puxar o saco. Vai falar, vai falar. Galera, é o seguinte. Deixa eu pedir para você ir no canal do YouTube. YouTube.com.br Roberto Nascimento TV. Dá um like, dá um joinha, se inscrever lá. Acionar o sininho para você receber as notificações. Tá bom? YouTube.com.br Roberto Nascimento TV. É o canal do Santos, tá aqui. Espera aí, bora. Tchau. Tchau, pessoal. Aê. Roberto pediu. 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 Pode fazer o pedido. Roberto pediu. Vai. Vai, vai, vai. Roberto pediu. Porque? Eu não estou pagando aqui. Mas é o seguinte. Tem um negócio importante. Vamos ver a matéria. Vamos dar moral a ele, Roberto. Dá moral. Dá para o segundo campo. O que é? Vai beber ovo. Sério? Vai beber ovo. É, de novo. Alto mineral. De novo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui o Santinha. O Santinha tem alguns jogadores indo embora, mas precisa do apoio do torcedor para fazer o segundo campo. O que é? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. O Santinha tem mais errado a segunda passagem de Dudu no futebol pernambucano. Em 2018, ele havia defendido as cores do Náutico. Outro assunto em pauta foi o novo centro de treinamento. Essa temporada foi a primeira em mais de 100 anos de história que o elenco do Santa Cruz treinou no próprio CT. O primeiro campo do Ninho das Cobras só foi inaugurado em dezembro de 2018. E assim, o tão castigado gramado do estádio do Arruda foi poupado. E a boa notícia é que muito em breve, um segundo campo vai ser finalizado. A previsão da comissão patrimonial é entregar tudo pronto agora em dezembro. Mas para que esse objetivo seja alcançado, vai ser lançada uma campanha para que a torcida coral colabore financeiramente. Para terminar a obra, ainda é necessário arrecadar cerca de 350 mil reais. Mais uma vez, o povão vai mostrar que quando o Santinha precisa, ele chega junto. Muito bem, tá aí o Santinha. Roberto, sabe por que a gente tá rindo? Sabe por que a gente tá rindo? Deixa eu dizer. Tu viu que é galinha lá? Galinha, galinha. Ali não tem não, mas de vez em quando baixou as galinhas lá. Mas a CBS mudou o regulamento agora. Mudou, Roberto. O campeonato vai ser maior na Série C. Mas foi pedido de pítico, Roberto. Por quê? Por quê? Porque nas datas fitas do ano que vem, não tem jogo na Série C. E é? Ele vai chamar pipi. É? Ele tá pensando em chamar pipi. Com essa gente vai pensar. Para, para, para. Vamos pro zap que é melhor. Hoje é domingão, dia de zap. Hoje é dia de zap. Vamos ver aqui o zap do nosso super bancada. Vamos ver aqui também. Que é o que aconteceu hoje? Quem é, Roberto? Showman... Vamos ver. Eita, a falta. O cara ensaiou. Pua! O cara passou um mês ensaiando. Ô, Roberto! Coitado. Roberto, esse cara não gosta dele, não, Roberto. Não gosta não, Roberto. Não fez de proposta. Tem como não, fez de proposta. Coitado. Ainda deu conta a taca. Coitado. Coitado. Não, Roberto. Eu vou contar a taca, digo. Não, no vestiário eu resolvi. Era, era. Eu resolvi com ele. Ah, já já tem mais zap aqui para você, no seu domingão, para você se divertir. Mas hoje é domingo. Hoje é dia do Frei. Do Frei é de todo santo dia, meu amigo. Mas é o seguinte. É, ó, essa bebida aqui é show de bola. Eu estou recomendando para você. Você vai na bodega, vai na menciaria, vai no supermercado e compra do Frei. O Frei é essa garrafa de 900 ml. Essa aqui, ó, é a base de morango, maçã e uva com xarope de morango, hein? Essa é 900 ml. Você coloca no freezer, meu amigo, geladinha, é show de bola. Aí você pega um churrasco, pega uma picanha. Então você pega o quê? Ah, você pega um tiragosto especial, um pãozinho de alho, né, senhor? É uma delícia. Então, do Frei, olha, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia. É dia de do Frei. Do Frei é de todo santo dia. Esse é o meu, é o meu torcedor do Náutico. É, a expectativa hoje é o meu. O Náutico vai ser campeão, hein? Isso. Sinto muito ao meu. Vamos lá. Bom, o Timbozinho vai ser campeão, com certeza. Mas, olha, tem mais zapa aqui, vamos ver mais um zapa aqui, show de bola, vamos ver mais um aqui, senhor. Vamos ver. Esse é o da cobra, senhor. Cadê o da cobra? Não é comigo, não, Roberto. A cobra tá lá e o cara... Vai, gol! Eita, que defesa, Roberto. Que defesa, Roberto. E a boca da cobra, senhor. Você vê a boca? Olha a boca. Ei, paredão, já fez tudo isso, Roberto. Mas o cara é um goleirão. Se tu sai de goleiro, pode contratar com o cara é bom, hein? O esporte contratou um, acho que foi esse aí. Rapaz, o cara pega, não é lindo, na cobra. Pega mais que é Felipe, senhor. Ele segura, senhor. E ele não deu rebote, não. Não deu, não deu rebote, não. Não deu rebote, não. E hoje é aniversário de Sil, lá da LEP. Um abraço, Sil. Tá certo, muito bem. Vamos ver mais um... Aliás, antes de ver o zap aqui... Galera, é o seguinte. Deixa eu falar da Excelsior Seguros. É melhor, Roberto. Excelsior Seguros é show de bola. É melhor. Excelsior Seguros é... É isso mesmo. Excelsior Seguros é show. Vamos ver aqui o recado. Excelsior Seguros. E da sua vida. Muito legal. Excelsior Seguros com a gente aqui na nossa super bancada. Deixa eu mandar um abraço especial ao seu João, dos produtos igual. Também o Jorge, o Sócrates, né? Aliás, o Sóstines. Obrigado. O pessoal que tá sempre assistindo, sempre mandando recado pra gente. Valeu. Abraço, seu João. Abraço, Sóstines. Abraço, Jorge. A todo o pessoal lá. Ali em... Abreu e Lima, Paulista. Ali é gente boa demais. Muito legal. Pessoal é legal demais. Muito legal. Vamos ver mais um zap. Daqui a pouco eu passo pro Rubinho e o nosso paredão. Vamos lá. Atenção, mais um zap. E vamos ver aqui. Atenção. O que é que eu vou usar? Cadê? A bola, vai. Olha lá. Cadê a bola? 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 O cara procurando a bola. E aí? A bola já tá com o cara aqui e o outro procurando a bola. Cadê? Ah, rapaz. Ó, o Beto. O cara é choro, o Beto. O cara é choro, olha lá. Aí, seu amigo. Cadê a bola? Ah, rapaz. Ah, eu vou tirar o Beto e eu era caco. Você é o pessoal do Freestyling, sabe? Eu não sei o que é Freestyling. É, o Beto. Eu estudei muito com esse cara. Estudei com esse cara. Fala, diretor. O Beto, quero mandar um abraço pra meu amigo, meu irmão, Ivson, da Sena Proteção Veicular. Gente da melhor qualidade. A gente boa demais. Fala aí, direita. Fala, paredão. O Beto, pra dois amigão meus que fizeram aniversário, sexta-feira, dia 4. Cláudio Romão, preparador físico do nosso lado de Santa Cruz. E o nosso querido vereador, Romerinho, já tomou. Ah, muito bem. Gente boa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Isaldo. Isaldo. Isaldo é gente boa. Jacaré, Isaldo, abraço. Um abraço, Zé Carlos também. Valeu, Zé Carlos. Um abraço, Jamerson. É, o pessoal tá... Essa galera é boa demais, gente boa. Não tem todo mundo turquindo a gente. Eu sempre gosto desse pessoal. Eu sempre gosto desse pessoal. Eu sempre gosto desse pessoal. É, porque a gente é muito amigo, meu irmão. Você conhece o Jacaré? É isso, Roberto. A gente jogava junto, Roberto. O Isaldo é arquiteto, engenheiro, mestre, tudo, cara. Não foi ele. Não, não, não. Aí é que eu gosto mais ainda. Ele tá projetando melhorar a casa do... Ah, é, é. Tá isso aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Você quer fazer uma arrumação do barraco lá. É. Então, gostei. Puxadinho. Ó, puxadinho, puxadinho. Abraço, Cleber também, gente boa. Cleber, valeu, galera toda. Meu compadre, Lilton, meu querido, um abraço. É. Ele sempre fala, meu querido, meu querido, meu querido. Muito bem. Ó, daqui a pouquinho a gente volta e tem um placar da bancada, porque é o seguinte. O Paredão vai falar o placar do jogo do Malco. É, que ele não joga. Que ele não joga. E a gente vai falar tudo aqui daqui a pouquinho, mas é rapidinho, galera. A gente vai pro intervalo. Ah, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. E aí. Tá, daqui a pouquinho. Tá, daqui a pouquinho.